Felipe, eu quero entrar nesse mundo da barbearia, cara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar equipamento, eu não tenho dinheiro pra fazer o curso, eu não tenho dinheiro pra montar minha própria barbearia. Antes de trabalhar como barbeiro, eu trabalhava na Intelbras e eu ganhava um salário líquido, dava, sabe, sempre algo de 938 reais, 954 reais, algo desse tipo. Tinha uma pequena variação de mês pra mês. E eu pensava, cara, como é que eu vou fazer uma outra coisa tendo esse valor aqui comigo? Sabe como é que eu consegui comprar o meu curso, fazer o meu curso? Eu paguei mais ou menos, se não me engano, na época, deu 3 mil e alguma coisa o meu curso, mais os materiais, deu mil e alguma coisa. Eu fiquei guardando o meu dinheiro, cara, porque eu tomei isso como prioridade. Quando eu tomei isso como prioridade, a coisa começou a deslanchar. Eu não fui simplesmente da noite pro dia, comecei, deu, tá tudo certo. Não, eu tomei isso como prioridade na minha vida e foquei todos os esforços. Porque quando tu percebe, tu tá desgastando com uma coisinha ali, com uma bobeira aqui, e esse dinheiro vai indo, esse dinheiro vai indo, esse dinheiro vai indo, e quando tu vê, tu realmente, como é que eu vou mudar a minha vida fazendo exatamente o que eu tô fazendo, se não sobra dinheiro nenhum, como é que eu vou fazer um curso? Então, eu tive que me organizar e eu tive que pedir ajuda também. Eu pedi ajuda dos meus pais. Os meus pais me ajudaram com o curso e com os materiais, junto com o dinheiro que eu fui guardando. Eu fui pedindo ajuda. Se esse era o meu foco, se isso era o que eu queria, eu tomei como prioridade na minha vida. Tu não consegue fazer uma grande mudança na tua vida se tu só ficar reclamando, se tu só ficar botando barreira, não vou conseguir porque não tenho dinheiro, por exemplo. Isso só acontece quando a gente não dá prioridade. Quando acontece alguma coisa errada, caramba, alguém se acidentou. Vou ter que comprar isso, vou ter que comprar aquilo. Tu vê, quando tu vê, tu deu um jeito. Quando tu vê, caramba, dei um jeito. Pô, daí tu pensa no mês seguinte, cara, se não fosse aquele problema que tivesse acontecido lá no mês anterior, talvez eu tivesse uma graninha a mais aqui. Tu não ia ter, tu ia gastar com outra coisa. Era isso que ia acontecer. Acontece constantemente quando tu não estás focado naquilo que tu precisa resolver. O que é que tu precisa resolver hoje? Tu não estás gostando do teu trabalho? Tu estás querendo evoluir no mundo da barbearia? Tu queres ter essa consciência 5 barra 5 para chegar lá no barber 5 barra 5, onde ganha mais de 5 mil reais por mês? Então tu precisa focar. Se tu não focar, tu não vais conseguir.